Oferecimento. Audacity. Um software livre de edição digital de áudio disponível principalmente nas plataformas Windows, Linux e Apple. E ainda em outros sistemas operacionais. Active Presenter. Um software de gravação digital de saída de tela de computador. E um modelo de ensino não presencial apoiado em tecnologia de informação. E comunicação. Para Windows. E Apple. Que pode ser usado para criar demonstrações de software, simulações de software e testes. GIMP. Um programa de código aberto voltado principalmente para criação e edição de imagens raster. E em menor escala também para desenho vitorial. DEMLIVE. Um editor de vídeo. Código aberto baseado no Framework M e LTI. KDE. OBS Studio. Um programa de streaming. E gravação gratuito e de código aberto. Crazy Talk. Uma ferramenta de software de animação facial 2D. Handbrake. KDE. Um programa multiplataforma e multitarefa em código aberto de conversão de arquivos. Para um tamanho menor sem perder a qualidade. KDEX 265. Uma biblioteca para codificação de vídeo. No formato de compactação de vídeo de codificação de vídeo de alta eficiência. Olá espectadores e internautas. Hoje dia 5 do 12º mês de verão de 5.996. Calendário gregoriano, 21 de fevereiro de 2021. Tenho um aviso para vocês. Este vídeo encontra-se desmonetizado. Mesmo com a propaganda gratuita. Que Albert Vinicius Maia criou. Apenas citando os softwares livres. Que ele utilize e recomenda a todos. Como uma opinião. Você não é obrigado a usar software livre. Apenas é um incentivo do vídeo. Apenas um software não é gratuito. Que é o programa de facial 2D. Para a movimentação da boca e dos olhos. Que Albert não conseguiu achar um alternativo gratuito ainda. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Aceitou a queixa de meu pai. Albert Vinicius Maia. Queremos dizer que a juíza não autorizou gravarmos audiência virtual. Mesmo assim. Depois podermos dizer se perdemos ou ganhamos. Vou vir com a resposta apenas para vocês. Que vai acontecer no dia 20 do 12º mês de verão de 5.996. Lembrando não é o segredo de justiça. Que no calendário gregoriano será dia 8 de março de 2021. Dia Internacional da Mulher. Queremos dizer que o calendário das estações foi criado por meu pai. E isso aconteceu porque ele um dia. Ele. Sonhou. E viu um calendário completamente diferente do nosso. E trouxe para a realidade. Mas ele afirma que o calendário pode ter errado somente o ano. Mas não os meses e os dias. Porque batem certo com as estações do ano. Quando for outono aqui. No norte será primavera. Albert sabe que é ano novo. Agora vamos a coisa realmente séria. Vou mostrar uma imagem para vocês das classificação indicativas. Coordenação de classificação indicativa. Departamento de promoção de políticas de justiça. Como podemos ver o órgão de classificação etária a obras audiovisuais. Propósito. Proteger crianças e adolescentes de conteúdos potencialmente prejudiciais. Vamos ler as descrições de cada faixa etária. Conteúdo livre. Violência. Armas sem violência. Morte sem violência. Ossado em esqueletos sem violência. Violência fantasiosa. Sexo e nudez. Nudez não erótica. Drogas. Consumo moderado ou insinuado de droga lícita. Conteúdo não recomendado para menos de 10 anos. Violência. Angústia. Arma com violência. Ato criminoso sem violência. Linguagem depreciativa. Medo barra tensão. Ossado em esqueleto com resquício de ato de violência. Sexo e nudez. Conteúdo educativo sobre o sexo. Drogas. Descrição do consumo de droga lícita. Discussão sobre o tema drogas. Uso medicinal de droga ilícita. Conteúdo não recomendado para menos de 12 anos. Violência. Agressão verbal. Assédio sexual. Ato violento. Ato violento contra animal. Bullying. Descrição de violência. Exposição ao perigo. Exposição de cadáver. Exposição de pessoa em situação constrangedora ou degradante. Lesão corporal. Morte derivada de ato heroico. Morte natural ou acidental com dor ou violência. Obscenidade. Presença de sangue. Sofrimento da vítima. Supervalorização da beleza física. Supervalorização do consumo. Violência psicológica. Sexo e nudez. Apelo sexual. Carícia sexual. Insinuação sexual. Linguagem chula. Linguagem de conteúdo sexual. Masturbação. Nudez velada. Simulação de sexo. Drogas. Consumo de droga lícita. Consumo irregular de medicamento. Discussão sobre legalização de droga ilícita. Indução ao uso de droga ilícita. Menção à droga ilícita. Conteúdo não recomendado para menos de 14 anos. Violência. Aborto. Estigma barra preconceito. Eutanásia. Exploração sexual. Morte intencional. Pena de morte. Sexo e nudez. Erotização. Nudez. Prostituição. Relação sexual. Vulgaridade. Drogas. Consumo insinuado de droga ilícita. Descrição do consumo ou tráfico de droga ilícita. Conteúdo não recomendado para menos de 16 anos. Violência. Ato de pedofilia. Crime de ódio. Estupro. Coação sexual. Mutilação. Suicídio. Tortura. Violência gratuita. Banalização da violência. Sexo e nudez. Relação sexual intensa. Drogas. Consumo de droga ilícita. Indução ao consumo de droga ilícita. Produção ou tráfico de droga ilícita. Conteúdo não recomendado para menos de 18 anos. Violência. Apologia à violência. Crueldade. Sexo e nudez. Sexo explícito. Situação sexual complexa. De forte impacto. Drogas. Apologia ao uso de droga ilícita. Para concluir. Podemos dizer que nossa faixas etária é a primeira. Conteúdo livre. Pedimos que se o YouTube Google errou. Adicione essas faixas etárias nas opções dos vídeos dos usuários. E Albert também pede que o Google. Tenha alguém da Justiça do Bijus. Como voluntário. Para olhar as faixas etárias se estão mesmo corretamente na plataforma. Nos vídeos dos usuários. E também Albert pedi que os vídeos que são realmente para 18 anos os verdadeiros. Que o YouTube pare de dizer que não pode monetizar conteúdo de 18 anos. Em conteúdos que ele citará. As emissoras. E as grandes empresas de filmes e séries. Ganham dinheiro e monetiza seus conteúdos. E autores ganham sua parte. Um belo exemplo a série Vis-a-Vis. Ali sim é conteúdo para 18 anos realmente. Até filmes eróticos complexos que não tem violência. Mesmo apenas só pessoas acima de 18 anos. Vejam com login e senha, impressão digital e reconhecimento facial. Também esteja o CPF registrado, data de nascimento e ser obrigatório. Por que essas rigidez? Para olhar realmente se a pessoa tem mais que 18 anos. Porque se tiver menos que 18 anos será impedida de ver o conteúdo. Completamente restrito à idade maior. Ele está se referindo a conteúdos da Netflix. E dando conselhos. E dando um conselho ao Google. E isso nunca mais se repita. Em colocar faixas etárias erradas. Lembrando que é uma opinião dele. Ninguém é obrigado a ouvir. Quem vai decidir é a juíza sobre esses conselhos. Para concluir, algum dia aparecerá nosso número do processo. No Jus Brasil. E essa é a resposta da Juiz Excelência. Despacho. Vistos. Etc. Reservo-me para apreciar a tutela de urgência pleiteada. Após a formação do contraditório. Intime-se a parte Ré a se manifestar sobre o pedido. No prazo de 5 dias. Trazendo aos altos documentos que se mostrem pertinentes. Decorrido o prazo. Com ou sem manifestações. Voltem conclusos em pasta própria do sistema de pedido de urgência. Intime-se. Isso significa que o Google. Terá que se explicar o que aconteceu com os vídeos. Que eles colocaram restrição errada. Queremos dizer que Albert tinha criado o próprio certificado de censura. Ele tinha medo de pegar essas imagens na internet. Por conta dos direitos autorais. Agora ele entendeu que as imagens de faixas etária livre. Esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Vamos pensar. O que vamos ensinar esse ano. Meu Criador irá pensar e ele está aguardando. As aulas da faculdade voltar. Até logo.